Um golpe contra a imagem do Congresso. Um estudo da Organização Transparência Brasil concluiu que os parlamentares brasileiros são os mais caros do mundo. O minuto trabalhado aqui custa ao contribuinte 11.545 reais. Por ano, cada senador não sai por menos de 33 milhões de reais. O custo anual de um deputado é de 6.600.000 reais. Os valores gastos com o Congresso causam ainda mais espanto quando comparados a países mais ricos que o Brasil. Se fizermos a média dos custos de deputados e senadores, cada parlamentar no Brasil sai por 10 milhões e 200 mil reais por ano. Na Itália, 3 milhões e 900 mil reais. Na França, pouco mais de 2 milhões e 800 mil reais. Na Espanha, cada parlamentar custa por ano 850 mil. E na vizinha argentina, 1 milhão e 300 mil reais. E esse custo se repete nas assembleias legislativas. E o pior exemplo está aqui em Brasília. Cada um dos 24 deputados distritais custa por ano quase 10 milhões de reais. E os vereadores Renato, no Rio e em São Paulo, cada um sai por pelo menos 5 milhões de reais. A Suécia ainda é uma monarquia. Mas o rei já perdeu todos os poderes. Imbecídios rumos do país é a classe política, que não tem direito a luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária. E os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço. 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este suéco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados. Mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro. Arrumar a casa.